Teve auto-oferecimento? Chegou Fiat Argo Trekking. Conquiste as ruas. Novo Renault Kwid Outsider. Deixe o impossível para trás. Bom dia. Pode até parecer bom, mas é ruim. O projeto de lei que o presidente Jair Bolsonaro levou pessoalmente à Câmara dos Deputados na terça-feira, dia 4, repercutiu muito mal entre os especialistas de trânsito. Um deles, o consultor em segurança do trânsito e idealizador do programa Volvo de Segurança do Trânsito, J. Pedro Corrêa, ele disse É muito difícil alguém conseguir colocar tanta coisa junto para estragar algo que já não é bom e precisa ser melhorado. Entre outras medidas, a proposta aumenta o prazo de validade de carteiras de habilitação e os pontos que os condutores podem acumular sem ser punidos. Também acaba com o exame toxicológico para os motoristas profissionais. Para os especialistas, o efeito do projeto de lei é um retrocesso e, se aprovado, vai piorar a situação do trânsito no país. Caso vire lei, vai aumentar o número de acidentes e mortes nas rodovias e vias urbanas. O Brasil disputa com a Rússia o terceiro lugar em número de acidentes de trânsito, perdendo apenas para a China e para a Índia. Nós vamos nos tornar o primeiro da lista. Olha lá. Mesmo com a legislação punindo, com oito anos de cadeia, quem dirige embriagado ainda tem muita gente bebendo a volante. E com as novas medidas, a tendência é piorar. No primeiro momento, o motorista pode achar a medida interessante, já que terá menos despesas com o fim do exame e o aumento do prazo de vencimento da CNH. Um absurdo é que esse projeto elimina a multa para motorista que transportem crianças sem a cadeirinha. Outra consideração importante será o aumento do que o presidente Bolsonaro chama de indústria da multa. O motorista tinha uma espécie de cheque especial com limite de 20 pontos. Agora, ele ganha outro com limite de 40 pontos. A indústria da multa vai aumentar porque ele sabe que tem mais pontos para gastar. A proposta vai contra toda a política que vem sendo implantada no mundo para melhorar o trânsito e torná-lo mais humanizado e disciplinado. Oh, meu Deus, eu gostaria de saber quem deu ao presidente essas ideias absurdas, as que vão contra as seguranças das pessoas. No TV Alto de hoje, você vai ver em Televeículos, o novo Fiat Toro 2020 chega com novas versões. Em dicas e serviços, a segunda parte da matéria é sobre os 12 erros ao volante. Em alto e teste, o lançamento do novo Volkswagen Jetta GLI em São Paulo. Em dicas e serviços, novamente, tecnologias para aumentar a segurança. Bom, agora se preparem, pois o TV Alto está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Alto Nordeste já está no ar. Novo Fiat Toro 2020 chega com novas versões. O Fiat Toro antecipa sua linha 2020. Entre as novidades foram incluídas duas novas versões de entrada. Endurance, uma flex com câmbio manual e uma diesel com transmissão automática de nove velocidades. A Toro 2020 vem com uma nova central multimídia maior, agora com tela de 7 polegadas e de última geração. O item é de série em toda a linha do Fiat Toro, exceto nas versões Endurance, em que aparece como opcional. A frente ganhou o novo design com para-choque exclusivo, tipo Overbump, que é para-choque de impulsão com quebra-mata. Nas versões Endurance, a caçamba recebe agora Santo Antônio e o vidro traseiro traz protetor para evitar danos quando se transporta cargas mais volumosas. O alarme com comando na chave passa a ser de série em todas as versões, inclusive nas de entrada. Vêm também três novas cores inéditas, prata billet, marrom deep e azul jazz. Agora são quatro versões, Endurance, Freedom, Volcano e Range. Com opções de três motores, Flex 1.8 e 2.4 e turbo diesel 2.0, combinados com três diferentes câmbios. Manual de cinco marchas, automático de seis e nove marchas. Contrações 4x2 ou 4x4. Agora com a linha 2020, o Fiat Toro, em suas versões Freedom, Flex e Diesel, trará ao Brasil pela primeira vez o novo conceito italiano S-Design, apresentado no Salão de Genebra de 2017. Na S-Design, todo o interior é escurecido e o pacote ainda traz diversos equipamentos, como logotipos Fiat Esscurecidos, Santo Antônio e Estribos Negros, além de todos os itens de série nas Frida. Produção de veículos atinge melhor nível desde 2014. A alta de 12,5% nas vendas domésticas de veículos nos primeiros cinco meses do ano, mais que compensou a queda de 42% das exportações, sustentando o crescimento de 5,3% na produção de automóveis, utilitários, caminhões e ônibus no país entre janeiro e maio, na mesma comparação com o mesmo período de 2018. Foram fabricadas 1.240.000 unidades, o melhor resultado acumulado desde 2014, segundo o balanço divulgado pela Anfave. Foi também o maior nível mensal de produção registrado desde agosto do ano passado e o melhor maio desde 2014, com 275.700 veículos produzidas, em alta de 3,1% sobre a Biro e quase 30% ante o mesmo mês de 2018. O crescimento porcentual expressivo é devido à greve dos caminhoneiros, ocorrida há um ano, que provocou falta de peças e paralisou, por cerca de oito dias, as linhas de montagem em todo o país. Vendas de veículos usados crescem 8,9% em maio. A venda de veículos usados em maio totalizou 996.500 unidades, registrando alta de 8,9% sobre abril. No acumulado do ano, foram 4,5 milhões de veículos, com crescimento de 1,3%. Os números se referem a automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, e foram divulgados pela Finabrave, federação que reúne as concessionárias. A análise por segmento mostra que baixo crescimento total ainda decorre da estabilidade nos automóveis e comerciais leves, em que as transferências somaram 4,3 milhões de veículos, apenas 1,1% a mais que nos mesmos cinco meses do ano passado. Neste segmento, a cada zero quilômetro vendido de janeiro a maio, foram negociados 4,1 usados. Os veículos pesados de segunda mão anotaram um crescimento maior de 6,3%, com 166.800 transferências. A cada novo vendido, 3,3 usados trocam de mão. A renovação das frotas urbanas está favorecendo neste ano a movimentação do mercado de ônibus usados, cujas vendas aumentaram 8,8%. A alta é a mais expressiva entre os veículos motorizados e tende a se acentuar até o fim do ano. A venda de motos usadas em maio somou 263.900 unidades, registrando alta de 7,8% sobre abril. No acumulado do ano, as transferências passaram de 1,2 milhão, 3% a mais pela comparação interanual. Para cada moto nova emplacada de janeiro a maio, 2,7 usadas foram negociadas. O retorno das financeiras às concessionárias interessadas em vender motos novas acaba ajudando a girar parte dos modelos de segunda mão. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí o minuto que você vai ver em dicas de serviço a segunda parte da matéria sobre os 12 erros ao volante. Em auto e teste, o lançamento do novo Volkswagen Jetta GLI em São Paulo. Segura aí, eu volto já já. Não foi por acaso que a gente fez um Fiat Argo com essa cara. Chegou o Fiat Argo Trek. Conquiste as ruas. Hora de voltar para casa, crianças. Presta, faz alguma coisa! Deixe o impossível para trás. Novo Renault Kwid Outsider. O SUV dos compactos. Não foi por acaso que a gente fez um Fiat Argo com essa cara. Chegou o Fiat Argo Trek. Conquiste as ruas. Conforme prometemos na semana passada, agora você vai ver em dicas de serviço os 12 erros mais constantes que cometemos ao volante. Na semana passada, mostramos 6 dos 12 erros mais comuns ao volante. Agora, vamos conferir os outros 6 micos do motorista comum. Descansar o pé na embreagem. Para os que dirigem um carro com câmbio manual, um dos erros ao volante é o de deixar o pé no pedal da embreagem. Dá a impressão de facilitar a vida, especialmente nos congestionamentos urbanos. Deixando o pé ali, ele já está pronto para ingratar a primeira e arrancar no sinal. Ao fazer as infinitas reduções que um trânsito lento pede. Contudo, o costume acelera o desgaste dos componentes do sistema e deve ser evitado. A mesma dica também vale para descansar a mão sobre o pomo da alavanca de câmbio, porque também faz aumentar a conta da oficina. Engatar o pé na hora de estacionar um carro automático. Já para os que dirigem um carro automático, a falha é outra. Na hora de estacionar o veículo numa ladeira, deve-se colocar o câmbio no pé de parking. Contudo, isso só deve ser feito depois que o freio de mão for acionado. Caso contrário, submete-se o câmbio a um desnecessário esforço. Ao sair com o carro, primeiro tire a alavanca do peito e depois solta o freio de estacionamento. Puxar o freio de mão frouxamente. Na hora de estacionar, o freio de mão deve ser puxado com veemência. Puxar a alavanca de forma frouxa é um dos erros ao volante e muito perigoso. Se as pastilhas ou lona não estiverem firmemente apertadas contra os discos e tambores, o carro pode perder os freios e descer desgovernado a ladeira abaixo. Isso acontece porque, quando o veículo está em movimento, os componentes do freio se aquecem, o que os leva a dilatar. Na hora de estacionar, os componentes do freio de mão vão estar maiores. Quando o tempo passa, com o carro parado, as peças esfriam e voltam ao tamanho normal. E é nessa hora que as pastilhas, antes sob pressão, deixam de pressionar os discos e soltam o carro. Engate traseiro para proteger o carro. Outro erro ao volante que acomete muitos condutores é o de instalar o engate-bola na traseira do veículo. O objetivo seria o de proteger o carro de uma eventual batida traseira, mas é o contrário. No caso de um impacto, o dispositivo anula o amortecimento do para-choque e transmite as forças para a estrutura do carro, deformando-as. Chave presencial também é origem de erros ao volante. Com a evolução tecnológica, a chave presencial tem se tornado um recurso cada vez mais comum. Elas trazem praticidade, pois dispensam a necessidade de um motorista destravar as portas e, depois, inserir a chave na ignição. Contudo, o recurso também pode virar um problema, pois o motor continua funcionando mesmo sem a chave próxima. Se o motorista liga o carro, mas ele deixa a chave na garagem, ele só vai perceber que ela ficou distante quando desligar o motor. Ao tentar acioná-lo novamente, ele não pega. Outro perigo é o de o motorista chegar em casa, descer com a chave no bolso e esquecer de desligar o carro no botão. O motor ficará funcionando por hora, às vezes, a noite toda. Em casas com uma garagem integrada, já houve morte por intoxicação dos gases do escapamento à noite. O perigo de deixar ligado por horas a recirculação do ar-condicionado. O ar-condicionado tem um comando que impede a troca de ar interno com o externo. Ele é acionado por um botão identificado por uma seta com um U deitado. Quando ela é ativada, o sistema aproveita o ar interno, que já está mais frio que o externo, para acelerar o processo de resfriamento da cabine. Evita também, em determinadas situações, que uma fumaça externa entre na cabine. Não há problema em ativar esta função de recirculação. Contudo, deixá-la ativada por muitas horas, vai tornar o ar interior contaminado devido aos gases expelidos pelos próprios ocupantes. Os efeitos malignos deste ar vão desde o sono e a fadiga, até o próprio envenenamento dos ocupantes, caracterizando o último desses erros ao volante. Você vai conhecer agora o mais novo lançamento da Volkswagen, o Jetta GLI. Quem esteve representando o TV Auto no lançamento do Volkswagen Jetta GLI em São Paulo foi Fernando Mota. Veja a matéria. O novo Jetta GLI faz parte da lista de 20 lançamentos previstos até 2020 pela Volkswagen no Brasil, dentro do conceito da nova Volkswagen. A configuração GLI é a única da linha Jetta equipada com motor 350 TSI com 230 cavalos. São 80 cavalos a mais que um motor 250 TSI de 150 cavalos que equipa as demais versões. Por que não GTI ou GTS? É simples, a sigla GTI é utilizada exclusivamente para hatchbacks ao redor do mundo e a gama GTS é designada para versões esportivas intermediárias. Importada do México, a proposta de design foi deixar o modelo com aparência mais baixa e dar uma atitude única ao sedã esportivo. Mas essa esportividade também é programável. Você tem um selector de perfil de condução. Você pode usar ele normal. Quando você seleciona normal, a iluminação do carro, por exemplo, é azul. A cifra do instrumento, do painel do instrumento é uma. O sistema de direção, assistência, é tudo normal para um público normal. Agora, quem quer uma condução mais esportiva, vai lá e seleciona esporte e o carro se transforma. No mesmo momento que você seleciona esporte, o painel do instrumento do carro fica com iluminação vermelha, mas não para por aí. O sistema de direção, a assistência, fica com assistência menor. A direção fica com força um pouco maior, típico de um esportivo. O motor muda a curva de pedal do acelerador, ou seja, para o mesmo curso de pedal, você entrega mais torque. A transmissão muda o ponto de troca de marchas. As marchas trocam em rotação mais alta. A deceleração, as marchas são mais rápidas. A parte inferior do veículo é toda contornada por elementos escuros e as rodas de 18 polegadas, pneus 225 barra 45 R18, tem estilo dinâmico, direcional, ou seja, não são simétricas. Destaque para o para-choque dianteiro com design mais esportivo. Os faróis são full-led e têm design diferenciado. Na traseira, chama a atenção o difusor na parte inferior e o aerofólio na tampa do porta-malas. A saída dupla de escape cromado e toda a logotipia do modelo, em vermelho, complementam o conjunto. As pinças de freio dianteiras são pintadas em vermelho. O modelo mais esportivo da sétima geração do sedã, o Jetta GLI, tem 4,709 mm de comprimento, mais 1.799 mm de largura, mais 1.478 mm de altura e 2.680 mm de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 510 litros, o interior escurecido e sofisticado. O Jetta GLI é o sedã Volkswagen mais rápido que você pode ter no Brasil atualmente. A motorização que a gente traz no Jetta GLI é um motor 350 TSI, são 350 Nm de torque, e com 230 cv de potência, exatamente a mesma motorização que equipa o Golf GTI. A transmissão é DSG de dupla embreagem com 6 marchas. Acelera de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos e a velocidade máxima é de 250 km por hora. Ele é equipado de série com direção progressiva. Vem também com todas aquelas sopas de letra que aumentam consideravelmente a segurança do carro. Segurança, o Jetta GLI é desenvolvido na estrutura modular MQB e tem o que existe de mais moderno em termos de tecnologia, aços de alta resistência, aços formados a quente, ou seja, a carroçaria do carro é feito de mais moderno. Ele vem equipado de série com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 cortinas. Ele tem freio pós-colisão, ou seja, 28% das acidentes ocorrem em colisões múltiplas. Como você faz para evitar isso? Se o carro reconhece que houve a primeira colisão pelo sensor de airbag, manda o sinal para o SC e o carro freia sozinho, ou seja, é um diferencial em termos de segurança. O carro vem de série equipado com radar no emblema, atrás da grade do radiador. Esse radar monitora o fluxo do trânsito. Se um carro, vamos dizer, se está aproximando muito rapidamente, se se distraiu, não está percebendo que você está aproximando rápido do carro da frente, ele freia o carro sozinho. Na parte sonora, o Jetta GLI conta de série com sistema de som Glyph Beat, com 300 watts e amplificador digital de 8 canais. O modelo conquistou 5 estrelas, das 5 possíveis, nos testes de colisão frontal, lateral e de sobreposição. O Jetta GLI chegou ao Brasil com garantia de 3 anos sem limite de quilometragem. Volta na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver. Em dicas de serviço, em dicas de serviço, novamente, tecnologia para aumentar a segurança. Segura aí, eu volto já já. Não foi por acaso que a gente fez isso. Fiz um Fiat Argo com essa cara. Chegou o Fiat Argo Trek. Conquiste as ruas. Não foi por acaso que a gente fez um Fiat Argo com essa cara. Chegou o Fiat Argo Trek. Conquiste as ruas. Em dicas de serviço, novamente, tecnologias para aumentar a segurança. Frenagem automática de emergência, AEB, ajuda a salvar vidas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem por ano no trânsito. A Organização das Nações Unidas aponta que os acidentes ocupam a nona posição em causas de morte no mundo todo. Estudos apontam que mais de 80% dos acidentes de trânsito são causados por algum tipo de falha humana. Exatamente por isso que os sistemas como o programa eletrônico de estabilidade, a frenagem automática de emergência e o detector de fadiga do motorista, por exemplo, são um marco importante para a conquista de uma mobilidade livre de acidentes. Frenagem automática de emergência, AEB, ou Automatic Emergency Braking, pode prevenir tais colisões totalmente, ou pelo menos, atenuar consideravelmente o impacto desses acidentes. Se o radar ou a câmera de vídeo detectar obstáculo à frente do veículo, o sistema é preparado para realizar uma frenagem de emergência e o motorista é notificado. Se o condutor não responder, o sistema realiza uma frenagem parcial e, logo que o motorista pise no freio, o dispositivo aumenta a potência da frenagem a fim de evitar o acidente. Os dados também apontam que o AEB está disponível nos segmentos mais populares de veículos como o IRETS, sedãs e SW médios. No fim de 2018, 10% de todas as versões disponíveis para venda no Brasil possuíam AEB como série e 3% como opcional. Isso mostra que os sistemas de assistência ao condutor também estão se popularizando no Brasil, especialmente porque o Programa Eletrônico de Estabilidade, que é a base tecnológica para muitos desses dispositivos, se tornará obrigatório em todos os novos projetos de veículos fabricados ou importados a partir de 2020 e para os demais modelos de 2022. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver o nosso editorial, o ABX19, reúne 2 mil pessoas em busca do conhecimento sobre a indústria automotiva. Em televeículos, concessionárias poderão abrir as portas em todos os domingos. Fiat reduz em 12% a geração de resíduos e 23% o consumo de energia. Chegou a linha Nissan Kicks 2020. Em dicas de serviço, a ZF apresenta o primeiro sistema airbag lateral externo pré-colisão do mundo. Em auto e teste, a avaliação que fizemos com o Jetta 1.4. Em da pesada, a Rindis e Michel Alcântara Machado apresentou as novidades para a próxima edição da FENATRAN 22º Salão Internacional do Transporte e Rodoviário de Cargas. Em duas rodas, a Yamaha lança a Phaser 250 ABS 2020. Em importados, o novo Land Rover Defender completa testes no Quênia. Para falar com o TV Auto é fácil. O nosso e-mail é tvautobai.com. Também se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, Então você entra no nosso site, que é www.tvaltoweb.com.br Não se esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br TVAuto Bahia. No Facebook, é facebook.com.br Programa TV Alto. No Instagram, é instagram.br TVAuto. Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Band News FM 99.1, no programa Rádio Alto. Bom, estamos combinados? Até sábado que vem, se Deus quiser, eu estou te esperando aqui, na TV Band Nordeste. TVAuto Oferecimento. Chegou Fiat Argo Trekking. Conquiste as ruas. Novo Renault Kwid Outsider. Deixe o impossível para trás. Novo Renault Kwid Outsider